Vou abrir a rede? Não, solte Ele vai rasgar a rede? Saia, para poder ele não entrar Eu vou nem ligar quando ele rasgar Quando ele rasgar é culpa sua Ó Esse aí foi engraçado Agora o cabrito é atento Não, 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 não Não, não vai ligar Ó, nega Pinho, pô, vai entrar todo dentro da rede Agora é muito fogo Sai, nega, ele bota sozinho Ai, ai, ai Vou ver se é bem linda Minha patinha dele Ah, mãe, eu não vou Diga, eu quero sair de fogo Minha mamãe Ai Tchau 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 Tchau!